Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje nós vamos cantar junto com você em casa. Olha, eu trouxe um convidado que vai falar um pouco da sua história de vida e vai cantar aqui também e edificar muito a sua vida, tá bom? E além disso, eu quero falar também com os semeadores em todo o Brasil. Os semeadores são as pessoas que contribuem, são os parceiros, as pessoas que ajudam a manter e sustentar a Rede Boas Novas. Por isso, eu vou para a central de semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Pastor Ronaldo? Tudo bem, André? Na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Vai cantar com a gente hoje aqui? Eu sei que quando você canta, a audiência cai um pouquinho de fato. Pois é, por isso que eu evito, né? Mas hoje você pode nos acompanhar pelo menos ouvindo. É verdade. Tá bom demais. Tudo bem, André? Como é que tá os semeadores? Tá tudo bem, André? Graças a Deus, o pessoal tá participando, tá ligando, entrando em contato com a gente, semeando também. Eu queria, e eu vou aproveitar alguns programas aí pra frente do Boas Novas no André, pra trazer alguns casos aqui dos nossos semeadores que gostam de semear daquela, dessa forma tradicional, né? Que são os nossos tradicionais carneiros, são históricos, desde o início, né? Desse projeto de semeadores que já foi mantenedores e acho que já teve até outro nome aí e agora é semeadores, né? Mas tudo fazendo parte da mesma história de 24 anos de milagre da Boas Novas e é uma alegria imensa tê-los conosco. É, chama a atenção o seguinte, aqui, por exemplo, tô com o caso de um carneiro que voltou da nossa semeadora Celé Oliveira dos Santos, voltou, né? Pelo Correio, ela é de Macaé, aqui no Rio de Janeiro. E só lembrar que a gente tenta tomar aquele cuidado na hora de fazer o cadastro, confirmar realmente, né? O endereço, mas volta e meia aí o Correio tem alguma dificuldade, às vezes faltou um número, faltou um lote, um bloco, né? E etc. Tem cidades que é só uma agência do Correio, as pessoas que têm que ir lá, por exemplo, semanalmente, passar ali na agência para ver se tem alguma correspondência. E eu queria só dar aquela lembrada para os nossos semeadores que tudo isso tem um custo grande, né, André? Proporcionalmente falando de Correio, custo administrativo, custo gráfico. Aí, às vezes, os boletos, o banco já não aceita aqueles boletos antigos mesmo, não dá nem para reenviar os mesmos boletos, tem que emitir novos boletos, né? Então, às vezes, a gente tem aí um custo muito grande em relação a essa questão toda do semeador, tá certo? Então, eu queria continuar incentivando os nossos semeadores, claro, a semearem sempre. Mas lembrando que as nossas contas bancárias estão aí passando no vídeo, é muito prático, muito fácil. E também o pessoal pode semear através do site da Boas Novas, ali pelo PagSeguro, não é verdade? Mas, obviamente, quem sempre quiser aí o nosso carnê aqui, a gente vai estar enviando, mandando. Só que a gente pede aquela colaboração também, nesse sentido também de conscientização, né, do nosso semeador, tá certo, André? Para a gente poder, a Boas Novas, a cada dia evoluir ainda mais ainda nesse projeto e atender bem o pessoal, não é verdade? Então, um abraço aí para a irmã Cileia e a gente está entrando em contato e também contando aí com essa compreensão aí de todo o pessoal, tá certo? Vem semear. Vem semear. O recado foi dado, então, isso serve para todos os semeadores, né, Pastor Ronaldo? Isso. Que querem continuar com o boleto bancário ou o famoso carnê, como nós chamamos. Atualize, pegue seu número agora, se você não recebeu, se você fez alguma mudança, os números estão aparecendo, não só agora nesse bloco, mas durante a conversa e os outros blocos do Boas Novas no ar, nós vamos manter isso na tela para você também fazer a anotação. Um abraço, tá, Pastor Ronaldo? Ok. Leva o nosso abraço para todos os semeadores do Brasil. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com um bate-papo e muita música, que vocês vão gostar demais, vai edificar a sua vida. Te espero daqui a pouco, não sai daí, eu volto já já. Olha, um prazer muito grande receber aqui para bater um papo, para a gente cantar junto, o cantor Davi Silva. Davi, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você pelo convite. Dei muito bem acompanhado também hoje. Obrigado. Filhão. Meu filho, meu filho. Mais velho, mais novo, único. O do meio? A gente vai falar um pouco sobre família também, mas está aqui o Tiago Rodrigues também, músico. Obrigado, tá, amigão? Obrigado pela tua presença aqui. Prazer é meu, André. A casa é tua, fica à vontade também. O Tiago já nasceu aqui no Rio de Janeiro, Davi? Já. Ou é da tua terra? Tu tá até do sul do Brasil. Eu nasci no Paraná, né? Só nasceu? Nasci e fui para Mato Grosso. Fui criado em Alta Floresta, cidade pelo nome Alta Floresta, Mato Grosso do Norte. Bem no Pantanal, lá Pantanal. Depois do Pantanal. Você é pontaneiro mesmo. É, isso aí. E desde pequenininho já cantava música pontaneira, não? Já canto, desde pequeno. Meus pais já cantavam e eu vi eles cantando, gostei e canto desde criança. Mas nasceu dentro da igreja, Davi? Novo lá, evangélico. Então eu cantava mozinha. Tem música pantaneira cristã? Eu gosto de música pantaneira. Tem. Viola, não sei o quê. Tem, tem sim. Eu acho que tu queres ser com esse tipo de música, então? Tem. Lá mesmo raiz, sertanejo mesmo raiz. O Tiago toca essas tecnologias? Não deve tocar não. É pop rock, né? É um negócio novo, né? Pantaneiro mesmo, modo viola. A mais antiga é o que toco. As nove são eles. Eu posso pedir pra vocês fazerem alguma coisa bem antiga? Eu posso? Eu fiz uma música em homenagem à igrejinha. Ok. Eu tenho, no meu CD tem duas igrejas. Tem igreja pequena e também essa música chama o nome dela Igrejinha. Por quê? A gente morava da cidade 12 quilômetros. Qual o nome? O nome da cidade é o nome de Colíder. 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 Moramos lá há vários anos. Não podemos falar de fato. E a gente morava 12 quilômetros de Colíder. Então não tinha carro na época, nem carro de boa. A gente ia a pé. Então a igreja era em Colíder e vocês moravam em... Morava 12 quilômetros. E a gente ia uma vez por mês na igreja. Nossos pais levavam a gente uma vez por mês. Aí meu avô criou. Depois de muito tempo ele construiu uma igreja lá no nosso sítio. De pau a pica, coberta de palha. Que era o Lampião, a Lamparina. Então eu fiz junto com o meu irmão. A gente ouve falar em música e você viveu essa realidade. Aí a gente fez uma canção em homenagem a essa igrejinha lá da Roça. A gente pode ouvir um pouquinho dela? Dá, dá. Essa eu faço. Essa é com o pai. Essa aqui é a tia. Essa moda é. Essa não é pop rock não, tia. Eu acho que vai precisar do cabo ou não? Pode cantar pelo lapela, né? Ou quer que segure o microfone de mão. Tá bom assim? Dá pra ser assim? Porque essa aqui é lá da terrinha. Em homenagem à igreja do meu avô. Ah, essa não é mais a de Colíder, não? Não, essa mesmo. Essa é a melhor encolhida, pessoal do Mato Grosso, tá vendo? Essa é a homenagem pra vocês. Me lembro e tenho saudade, saudade daquela igrejinha, onde passei minha infância louvando a Deus com muita alegria. Os cultos ali na roça, parecia diferente. Os irmãos se reuniam sentindo alegria e Deus ali presente. Tudo era muito humilde, de maneira bem roceira. Cobertura era de palha, com sarrafos de palmeira. Paredes feitas de barro, combinando com o chão. Não tinha energia, luz ali era o lampião. Hoje eu trago em meu peito aquela doce lembrança. Eu nunca vou esquecer daquela igrejinha da minha infância. Foi ali que eu aprendi a amar os meus irmãos. Com muita dignidade, sem falsidade no coração. Ao iniciar o culto, com belos hinos da arpa. Até hoje ainda me lembro dos hinos ali cantados. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi. Meus pecados castigados em Jesus, a saudade da igrejinha para sempre vou levar. Com muita satisfação, até Jesus voltar. Que lindo! Não só eu, acho que todo telespectador que está nos assistindo agora, a gente foi teletransportado. Eu também não sou aqui do Rio, eu sou do Amazonas. A gente se teletransportou para aquela primeira igreja. Acho que todo crente que tem mais de 30 anos tem uma história parecida com essa de uma igrejinha, onde ele conheceu o Simples. É verdade. Essa a gente fez homenagem mesmo aos nossos avós, nossos pais, lá da igrejinha da roça. Como é que era? Um culto na roça, liturgia, eu acho que não tinha nada. Era sanfona, violão, pregação. Era sanfona, violão, usinho da arpa, testemunha, oração, café com leite, bolo. É, tinha que ter, né? Antes ou depois, tinha que ter cafézinho, leite e bolo. Ah, não tinha jeito, né? Hoje as igrejas estão muito grandes, é difícil dar café com leite e bolo, né? Com 3 mil pessoas, imagina café, leite e bolo para 3 mil pessoas, todo culto, não dá certo não. Eu sou da época, André, que o pastor, quando eu ia lá na roça levar ceia para os meus pais, para os meus irmãos que eram mais velhos. Tinha isso, né? O pastor ia na casa dos membros levar ceia, é verdade. Levar ceia, e era naquele ano, tinha um copinho para cada um, hoje tem um copinho para cada um, né? Naquela época eu lembro que botava num copo, aí minha mãe vinha com lencinho, né? E a pessoa tomava e passava o lencinho, sou dessa época. Não, mas isso ainda serviu, eu sou, quer dizer, eu não me lembro de ser dessa época porque eu não era batizado, mas eu sou de uma época de ver. Isso o pastor fazia na sua casa, sua mãe, eu vivia isso na igreja. Na igreja. Era uma taça daquelas bonitona, tinha um paninho, mas assim, passava na boca 300, 400 irmãos. O ruim era que eu estava lá atrás. Vamos, vamos, porque hoje tem essa, né? O pessoal chega, senta um pouquinho atrás, já. Aí vamos para a ceia, todo mundo sentava na frente, a gente não sabia porquê. Aqui ia ser o primeiro, não queria ser o primeiro, a beber o resto de todo mundo, não. Deixa eu mostrar para vocês conhecerem um pouco mais da música, da história do irmão Davi Silva. Aqui um trecho da live session que ele fez com a música Tira o Olho. Dá uma olhada nisso, crente. Mas tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha. Deixa de ser invejoso, chega pra lá. Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha. A sua deve estar guardada, com certeza vai chegar. Ele fica incomodado com meu jeito de cantar. Me critica, mas no fundo ele só pensa em me irritar. Olha, eu te digo, deixa de ser fariseu. Tira o olho do que é meu e lute para conquistar mais. Não tenho culpa, se eu sou abençoado. Tudo que eu ponho a mão, meu Jesus vai prosperar. Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha. Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá. Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha. A sua deve estar guardada, com certeza vai chegar. Mas tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha. Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá. Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha. A sua deve estar guardada, com certeza vai chegar. Ele fica incomodado com meu jeito de cantar. Me critica, mas no fundo ele só pensa em me irritar. Olha, eu te digo, deixa de ser fariseu. Tira o olho do que é meu e lute para conquistar mais. Não tenho culpa, se eu sou abençoado. Tudo que eu ponho a mão, meu Jesus vai prosperar. Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha. Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá, tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha. A sua deve estar guardada, com certeza vai chegar. Isso aí no fundo, deve ser. Olha pro irmão do lado e canta pra ele. Rapaz, deve ser. Tira o olho, não. Tira o olho apontando pro outro. A tua inspiração de música até hoje é uma música muito da tua terra. É. Eu não vou dizer da terra porque, enfim, eu sou amazonense. Lá na Amazônia também a gente canta. Mas é muito música de interior, muito música de roça. De roça, isso aí. É raiz mesmo. Toca o viola, eu vi que tinha uma sanfona muito bem tocada. Tem, então... Você toca sanfona também ou não? Não, só malemar o violão. Mas eu tenho uma galera aí, esse pessoal que tá no clipe, é a minha banda, que toca comigo. Mas tem sido uma benção. Estamos aí, mas... Você nasceu no sul, foi crescido no Mato Grosso, mas hoje você já mora no Rio. Mora no Rio, já há nove anos. Com a sua família. Com a minha família. Você já veio por causa de música e trabalho também aqui. Mas antes de vir pro Rio, você também já tinha iniciado o projeto de música. Já, eu gravei. Eu gravei meu primeiro CD, André, em 2000. Eu cantava com o meu irmão, era uma dupla, né? Davi e Agil. E nós gravamos quatro CD como dupla. E cantavam músicas... Cantavam... Sonho no ar, pacorinho... Tudo, tudo. Tudo que eu gosto, gente. É, isso aí. Cantar em fogo na igreja, ele desce um negócio maravilhoso. E gravamos quatro CD. Aí, quando eu vim pro Rio, em 2000 e... 2007, mais ou menos, vim com o meu irmão. Viemos só... Nós ficamos três anos só cantando. Aí viemos pro Rio assim, do nada. Foi um pastor lá na minha casa. Vamos pro Rio, vamos. Entramos no carro e viemos. Ah, não. Sério? Sério. Aí vamos lá pra Vila da Penha. Passou basta. Hoje ele está nos Estados Unidos. Aí ficamos 15 dias no Rio. E falei, gente, o Rio é bom, vamos voltar. Aí fomos pra Brasília. Quando chegamos lá, a esposa lá, a gente também vai. Ah, você já tinha ido pra Brasília. A família ficou em Brasília e vocês vieram pro Rio. Já moraram em Brasília, isso. Ah, ok, ok. Aí todo mundo viemos. Aí bora todo mundo. Chegamos aí, cada um alugou uma kitnet, entrando pra dentro. Eu, minha esposa e dois filhos. Hoje tem mais um, tem o Guilherme, que está com três anos e meio. Meu irmão também veio com a família e ficamos três anos cantando. Mas meu irmão não aguentou a prova e voltou, né? Voltou pra... Hoje ele está no Mato Grosso, uma cidade do Primavera do Leste. E eu já fiz o terceiro CD solo que eu faço, já depois que ele voltou, né? Eu fiz três CD solo e é o CD que estamos lançando aí agora. Tem alguma música que você cantava na época de... O Tiago não consegue fazer a voz do seu irmão, não, né? Segunda voz, não, né? Eu vou botar o Tiago aqui numa fria. Não, mas o Tiago, além de tocar, eu canto também, Tiago. Muito pouco. Muito pouquinho, mas o segundo é a voz, é. Vamos fazer uma dupla. Vai que eu estou despertando aqui ao vivo no programa uma próxima dupla aí, né? Davi e Tiago. Mas lembra alguma música que você... Ué, não sei, tem alguma coisa que dá pra você fazer. Da dupla? Tu sabe, Tiago, alguma coisa que pode puxar? Não desista. Não desista? Não desista? É, nós que fizemos, pode fazer essa. Vamos fazer um pouquinho, não desista. Se o Tiago não segurar a segunda voz, eu seguro aqui. Isso aí, bora? Essa é uma canção também que eu gosto muito, André, Que isso aí é uma música que o Senhor nos deu. A gente estava passando um momento muito difícil na nossa vida. Aí, com vontade de desistir mesmo. E Deus nos deu essa letra, assim, muito rápido e nunca desisti, né? Então, Deus nos deu essa letra. Vamos lá. Toda lágrima secou Não tem forças pra orar, você não está sozinho, não desista do caminho, chama alguém pra te ajudar. Ele está sempre a te ouvir, ele é o nosso Deus, mesmo se estiver gemendo, olha ele está te vendo, de você nunca esqueceu. Jesus nunca esquece, né? Tudo vai se resolver, porque tudo Deus vê. Não desista, meu irmão, que ele vai te socorrer. Ponha o rosto no pó, faça igual a Jó, seja fiel na luta, que ele não te deixa só. Não desista, meu irmão, que ele não te deixa só. Aí, Tiago, que ele mandou ver ali, ué. É, até o que ele entrou ali, ué. O que é isso? Entrou certinho. O senhor entrou tanto atravessando. O senhor está aí falando que ele está aqui. O Castiano gravou a igreja pequena. Porque eu não canto ainda não, a gente vai cantar lá já já. Mas é outra igreja, eu tenho muita igreja. Tem muita igreja pequena aí, mas não é essa igreja que ele cantou agora. Olha, a gente está de volta, Davi, o Tiago saiu muito bem. Você viu? Até que ele entrou ali, né? Um dia, rapaz, porque a minha família tem essa coisa de... Reúne todo mundo, faz uma roda, não é roda de samba, não, é roda de corinho. Começa a puxar corinho. É, roda de corinho. Um violão, meu pai toca sanfona, meu tio toca violão, meu negócio vai embora. Eu acho que essa família também, o pessoal, quando reúne, não é um pouco diferente, não. Quando reúne, é assim. Uma família de crente gosta disso mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês um trecho da live session Fale com Jesus. Dá uma olhada. Eu não conheço você, nem sei sua história, mas se algum problema te assora agora, fale com Jesus. Fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada Você faz de tudo, luta e não vê nada Ele é a luz, ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende teu pranto e atende Pode acreditar Pode erguer suas mãos para o céu Ele é amigo, Ele é justo, é fiel Faz impossível, se torna possível Só Jesus pra te abençoar Só Jesus pra te ajudar Glória a Deus. Glória a Deus. Eu amo música. Me lembra mesmo dos meus avós quando a gente se reúne. É Corinho. Voltou lá na terra. Corinho voltei. No Amazonas a gente tinha muito. As duplas que era uma coisa que não se tem muito hoje, né? De Corinho. Tem poucas. Até assim, como eu sou da Assembleia de Deus, ainda tem um pouco, mas de casais, de homem e de mulher, fazer harmonia na voz e tudo. Eu acho muito bonito. A minha mãe e meu pai hoje, lá no interior, eles ainda cantam até hoje com violãozinho. Eu acho lindo, muito bom. Todos são músicos também? Eu vi que lá ele estava tocando teclado, Thiago. E os outros filhos também são músicos. Meu filho toca bateria, né? Meu filho David toca bateria e toca violão e guitarra. E tem um Guilherme que está com 3 anos e meio agora. Vai caminhar. 3 anos e meio, mas vai... Já está com a guitarra na mão, já. Já está tocando rock band. Já está todo mundo um pouco caminhado. Tem uma música que você tem gravado a sua também. A gente falou muito da Igreja Pequena, mas tem uma outra igreja também, que a Cassiane também gravou uma música, né? Isso, tem uma música, Igreja Pequena, que é essa música do Josias Barbosa. A Cassiane gravou ela há muito tempo atrás, né? E quando eu ouvi a canção, eu falei, é a minha cara. É uma outra igreja pequena que eu vou fazer. Tem duas igrejas pequenas. Eu vou fazer muita igreja, né? Uma igreja por igreja, vou gravar mais uma igreja. Vamos fazer um pouquinho dela? Vamos fazer, vamos. Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora. Dei para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar. Vejo o pastor sentado, olhando pra igreja que está calada. Vejo em seus olhos, olhar sofredor. Porque se lembra com saudade da primeira igrejinha. Que era pequena e apertadinha. E não tinha luz para clarear. Mas quando o pastor pregava, os céus se abriam. A igreja orava e o poder caía. Aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava. O poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha. Que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Toda música me transporta. Eu quero te agradecer. Muito obrigado pela presença sua aqui. Tiago, obrigado também. Obrigado, André. Muito bom. Se precisar de uma segunda voz. Não é só para tocar, não. Ele vai cantar também. Muito bom. Obrigado. Obrigado, André. Agradeço pela oportunidade. Toda a equipe. Quero deixar um abraço aqui. Toda a equipe da Rede Mar Nova. Seu programa. Toda a direção. Meu amigo Eduardo Custódio. Que foi canal de benção para a minha vida. A Letícia que tem abençoado. A Letícia top. Um abraço para todos. Pessoal lá do Mato Grosso. Do Pará. Mato Grosso grande. A gente pode terminar com uma música então? Bora. Você que escolhe aí. Vamos continuar com a Igreja Pequena. Vamos continuar com a Igreja Pequena. Porque ela é maravilhosa. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E eu sei que você aí de casa vai continuar cantando com a gente. Igreja Pequena. Vamos lá. Igreja Pequena. Igreja Pequena. Onde Deus falava. O poder caía. E a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha. E o louvor subia. E o louvor subia. E no mesmo instante o poder caía. Igreja Pequena. Onde Deus falava. O poder caía. O poder caía. E a sua igreja Jesus.